Música Você faz parte daquele grupo que está na faixa dos 20 anos? Pois é, é sobre o 20 mais que nós vamos falar hoje aqui direto da Vivência Clínica Estética que tem tratamentos especiais para quem tem 20 anos para cima, não é? Sim, a gente separou por grupos e cada grupo ele tem uma preocupação. Então o 20 mais que a gente pensou. É dos 20 aos 30, não é? Isso, é dos 20 aos 30. A pessoa vai para a academia, costuma cuidar mais do corpo, tem uma vida social, mais ativa, que é botar a cozinha mais curtinha. Então ela tem essa preocupação com a vaidade. Claro. É, a celulite, estria, gordura localizada, essa é a maior preocupação de quem tem 20 mais. É verdade. Então a gente tem todo um protocolo montado para essas diversas queixas que elas têm. Então elas vêm até aqui, a gente consegue tratar desde celulite, flacidez. Porque ela começa, às vezes a pessoa, ah, eu tenho celulite. Não é bem celulite. Muitas vezes é um pouquinho de facidez de pele. E nessa fase de 20 para 30 é muito fácil de tratar, o metabolismo está amigo. Com certeza. Então os resultados são ótimos. E Mônica, e a gente vê muitas meninas dessa idade, para mim são meninas, eu gosto da minha filha, que acabam fazendo loucuras ou indo até em clínicas e fazendo protocolos que mulheres de 50 fazem. É. Não é? Então tem que ter um tratamento específico para isso. Isso, cada idade tem a sua intensidade. Então agressivo, não é? Porque a gente fala que cada idade tem a sua intensidade. Claro, mas existem esses erros ou eu estou enganada? Existem. Existem, não é? De tu chegar em uma clínica estética e te oferece o mesmo tratamento que uma mulher de 50 ou de 60 faz. É, é. E as preocupações são diferentes. Com certeza. Os produtos são diferentes, o tipo de pele. E a elasticidade, tudo é diferente. Então a gente tem que saber selecionar e saber o que vai tratar. Pois é, e é super importante a gente ter uma clínica como a Vivens, que vai dar o tratamento, um tratamento super responsável para as nossas filhas, não é? A gente saber ter a confiança que tu está largando que não vai ter problema nenhum. Porque aquele tratamento é específico para a idade dela. Isso, isso. Não é? A Vivens sempre nos dá uma tranquilidade muito grande em relação a isso. Porque se preocupa realmente. Aqui é tudo assim, ó. Para o grupo team, mais de 20, mais de 30, mais de 50. E eu acho que isso é importante. Cada faixa etária tem o seu objetivo de estética, não é? É, foi o que a gente pensou quando a gente separou por grupo. Claro. O que está faltando? Está faltando esse cuidado específico com determinados grupos. Então a gente focou bem no que as pessoas querem, nas exigências delas para montar o nosso protocolo. E para você também, que está passando, fez alguma cirurgia plástica, não é? Alguma cirurgia, quer fazer o pós-operatório, aqui também é o ideal, não é, Mônica? Sim, a gente está se especializando bastante no pós-operatório. Nosso resultado foi muito bom. E o pós, ele tem que ter muito cuidado. Muito. Porque um pós-operatório mal feito, ele estraga totalmente a cirurgia do médico. Então, é o acabamento da cirurgia, é o pós-operatório. A palavra da nossa especialista aqui, Mônica Reins. E nós queremos convidá-la para vir conhecer a Vivência Clínica Estética, que fica na Plínio Brasil Milano, número 126. Aqui é a auxiliadora, não é? Higienópolis. 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 Higienópolis, esquina com a Germano Peterson Jr. Tem estacionamento, super fácil de chegar e a gente quer todo mundo aqui.